Vem, viver a vida amor, que o tempo que passou, não volta não. Sonhos que o tempo amagou, mas para nós ficou esta canção. Há muito, muito tempo, eras tu, uma criança, que brincava num baloiço e ao pião. Tinhas tranças pretas e caçavas boletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo, era eu outra criança, que te amava eternamente, sem saber. Vinhamos da escola, que oferecia-te uma flor, que tu punhas no cabelo a sorrir. Vem, viver a vida amor, que o tempo que passou, não volta não. Sonhos que o tempo amagou, mas para nós ficou esta canção. Vim, pianos mais tarde, encontrei-te por acaso, numa rua da cidade, onde moravas. Ficámos parados, e olhámos-nos sorrindo, como quem se via um espelho pela manhã. Daí-te o meu telefone, convidei-te pra jantar, adoraste ver a minha coração. Pelo tempo por fora, continuámos unidos, e cantámos tantas vezes a canção.